O Paraná é um grande produtor de feijão. Você que é produtor rural e produz feijão, sabe como são calculados os descontos de umidade e impurezas no momento da entrega do seu grão? Nesse curso, o participante aprenderá na prática a avaliar as características do feijão, como umidade, defeitos, presença de impurezas e materiais estranhos. Outros temas, além da como legislação, formas de amostragem e utilização de peneiras, também estão entre os conteúdos abordados. Ficou interessado? Procure o sindicato rural mais próximo de sua localidade, verifique o pré-requisito do curso e faça sua inscrição. Consulte o site ou o aplicativo do sistema FAEP Senar para mais informações.